Em relação ao Bolsa Família, a quinta e última parcela começará no dia 18 de agosto, daqui a duas semanas, numa terça-feira, e seguirá até o dia 31 de agosto, uma sexta-feira, isso porque nós temos os últimos 10 dias úteis do mês. São sempre os 10 dias úteis do mês, desculpa, o dia 31 de agosto é uma segunda-feira. Então tem aqui um errinho aqui nosso, a gente conserta, mas no dia 31 de agosto é uma segunda-feira, então na verdade dia 29, dia 30 a gente vai consertar aqui, mas começa uma terça-feira, dia 18 de agosto, uma terça-feira, e acaba no dia 31 de agosto, uma segunda-feira. São 10 dias úteis e os pagamentos do Bolsa Família sempre em saque.